Olá amigos da Revolução Industrial Brasileira, para mais um bate-papo eu convido hoje aqui novamente nosso grande amigo Paulo Gala, a gente vai discutir um assunto que deveria ser um grande orgulho nacional, mas pouca gente sabe, você conhece a Embraer, já deve ter ouvido falar, mas sabe que a Embraer tem uma divisão de aviões militares muito bem sucedida, que realizou um excelente projeto por encomenda da Força Aérea Brasileira chamado KC-390, hoje está sendo comercializado no mundo com outro nome, mas ele aqui no Brasil é conhecido como KC-390, é um grande cargueiro militar capaz de substituir o modelo mais bem sucedido de cargueiros em toda a história da aviação militar, que era o Hércules, fabricação dos Estados Unidos, ele apresenta uma série de vantagens em relação ao Hércules, ele é muito mais moderno, ele pode abastecer e ser reabastecido durante o voo, ele usa motores chamadas turbinas, e não as hélices, não é um turbo-hélice, ele é um avião a jato, e entre outras muitas vantagens, ele pode ser adaptado, por exemplo, para carregar UTIs, ser um hospital aéreo, e esse projeto é um projeto da Embraer, um projeto brasileiro. A gente vai falar do KC-390 pelo seguinte, porque depois da primeira compra internacional feita no ano de 2019 pelo governo de Portugal, agora a Hungria assinou contratos de 300 milhões de dólares com a Embraer para compra de mais dois KC-390. E aí eu vou chamar o Paulo para falar, porque ele andou estudando um pouco sobre o KC-390. Diga lá, Paulo, orgulho ou não? O KC-390 Brasil legal ou não? Tudo bom, Fausto, prazer bater papo aqui com você e com todo mundo. Primeiro lembrar que a Boeing estava querendo mudar o nome para Millennium, acho que KC-390 Millennium e tal, mas por enquanto gorou aí o negócio com a Boeing, então ele talvez volte no nome antigo. A pergunta que a gente deve fazer é como o Brasil foi capaz de fazer um avião tão incrível aqui nesse fim de mundo, com uma tecnologia de ponta, talvez sendo hoje o avião mais competitivo para fazer o que ele faz, que é um cargueiro de guerra, não é um cargueiro necessariamente que você vai usar em combate, obviamente, ele pode ser usado para várias coisas, como você disse, para o Brasil é super importante para a região amazônica, se não me falha a memória, ele estava levando coisas agora lá para o Amapá, na questão do combate ao Covid também, carregando materiais para cima e para baixo, então é um super produto que o sistema produtivo brasileiro conseguiu fazer, que obviamente é um orgulho nacional, foi feito pela Embraer, só que para se fazer um avião desses, o Estado brasileiro está investindo nesse projeto há mais de 50 anos, eu diria até quase 60 anos. É evidente que não foi um empreendedor brasileiro que acordou num belo dia e falou, ah, vamos fazer um cargueiro de guerra para competir com o Hércules, competir com os russos, com os grandes cargueiros de guerra no mundo. É evidente que o empresário e o empreendedor brasileiro não teria capacidade de fazer isso do dia para a noite, porque a gente está falando de gigantes da aviação mundial, que tem investimentos pesadíssimos nos seus governos, e a gente só conseguiu aqui no Brasil porque o PAC, ainda na era Dilma Lula, encomendou um projeto, acho que de um bilhão de reais, se não me falha a memória, para construir esse cargueiro, o protótipo, o projeto desse cargueiro de guerra, que é o PAC. E, obviamente, ao colocar essa demanda firme e falsa, o que a gente sempre fala aqui no canal, o problema das empresas do empresário é o nível de risco que eles vão tomar. Então ninguém, mesmo uma empresa como a Embraer, não estaria muito disposta a tomar um risco para desenvolver um novo cargueiro de guerra para disputar o mercado mundial, que é bastante concentrado. Mas ao ter a demanda garantida e firme do governo, eles construíram esse que foi um projeto de ponta e fantástico. A gente só conseguiu fazer isso porque a Embraer foi criada lá atrás pelo Estado brasileiro, depois ela foi privatizada, o que aumentou a eficiência dela, mas antes disso o BNDES salvou a Embraer nos anos 90, depois a Embraer usou o mercado de capitais brasileiro para se alavancar e virar uma empresa mundial. A história da Embraer é um pouco a história de um Brasil que pode dar certo. E não só a Embraer em si, mas todo o ecossistema que você conhece melhor do que ninguém lá de São José, para fazer toda a cadeia produtiva do KC e dos aviões da Embraer. Então a gente tem, por exemplo, o trem de pouso dele que é fantástico, porque como ele é um avião cargueiro e por suposto ele é pesado, ele precisa ter um trem de pouso extremamente resistente. Foi todo ele desenvolvido aqui no Brasil por uma empresa que era brasileira, mas acho que agora os alemães já tomaram conta dela. Foi capaz de fazer um bloco maciço com uma metalurgia toda especial, porque ela tem que ser muito resistente e leve e ser capaz de suportar todo o peso do cargueiro. Nos primeiros testes, quando o KC aterrizava, arrebentava o trem de pouso dele inteiro, porque poucas empresas do mundo têm essa capacidade. A gente conseguiu desenvolver essa capacidade em São José para fazer um super trem de pouso. A gente adaptou as turbinas a jato que os aviões da Embraer usam para um cargueiro. Então é uma série de conhecimentos que estão lá no ecossistema produtivo de São José e que correm o risco de ser perdido, porque obviamente que com a Boeing comprando, ela vai sugar tudo isso daí e mandar para as fábricas americanas, inclusive tirar os engenheiros brasileiros daqui e vão todos embora, né, Fausto? É, o caso da questão da Boeing, na verdade, assim, eu tenho a esperança de que realmente tenha morrido essa tentativa de aquisição ataque, né, essa aquisição hostil sobre a Embraer, né. Só lembrando, era uma proposta de divisão da Embraer em pulverizar a Embraer, levar embora a parte comercial, mas aí depois se revelaram documentos que mostravam que eles também iam fazer a instalação da aviação militar nos Estados Unidos, através de uma joint venture. Então, na realidade, o controle que a Boeing teria sobre a Embraer seria praticamente total. E só nos concretizou por razão dos dois acidentes com a linha MAX do 737 da Boeing, que colocou no chão toda a frota de MAX que havia sido comprada, paralisou a produção da Boeing e começou a gerar prejuízos milionários, mas ela é grande demais para falir, então o Estado americano vai salvar a empresa. E aí, junto com isso, veio o Covid, que também estacionou toda a aviação mundial, colocando uma pressão terrível sobre os fabricantes de aviões. Curiosamente, aliás, uma coisa que eu sempre noto lá no site da Revolução Industrial Brasileira é como a nova aviação que vem aí pós-Covid é de porte médio. Portanto, é um mercado de filé para os aviões Embraer e Jets, que são todos de porte médio. Portanto, já se nota uma curva ascendente de demanda também para a aviação comercial da Embraer. Então, mais do que nunca, fica comprovada a viabilidade comercial da empresa brasileira de fabricação de aviões. E outra coisa que gostaria de... E aí, a compra de dois K6 por 300 milhões de dólares pela Hungria adiciona mais ainda a essa percepção. Agora, gostaria de colocar outras coisas também a respeito. Sempre se acusa a Embraer de, por exemplo, não ser a fabricante dos motores, não ser a fabricante das turbinas, a Jato, nem dos Jets comerciais e nem dos aviões militares. Ora, a Boeing também não faz motores, porque fabricantes de motor de avião é fabricante de motor de avião. Ele fornece para fabricantes do avião. Fabricantes de avião são, na verdade, empresas ainda mais complexas que os fabricantes de motores porque são integradores de uma multiplicidade de sistemas que, por si, já são extremamente complexos. Então, na realidade, se você adquire a capacidade de produzir o avião, você está na frente da complexidade em relação a fabricantes de motor. O problema do fabricante de motor é que ele é um especialista. E, sendo especialista, ele ganha nisso de mercado. Então, de fato, o fabricante de motor é Rolls-Royce, Siemens, etc. Mas também é um mercado concentrado, né, Fausto? É importante dizer que também a fabricação de motores e turbinas é muito concentrada por esses nomes que você falava. Isso, absolutamente. Absolutamente concentrado. E, claro, responde a estratégias definidas anteriormente pelos países. Décadas atrás, determinados países resolveram investir e protegeram o seu investimento para chegar ao nível de excelência na fabricação de motores de avião e agora participam desse mercado vendendo, fornecendo para os fabricantes de avião. O Brasil não chegou a ser fabricante de motor de avião, mas consegue a proeza de fabricar aviões, o que é, sim, muito complexo. Mesmo que a aviônica não seja ainda dominada pela Embraer, aviônica são os sistemas de navegação aérea. Mesmo assim, ela tem que comprar aviônica estrangeira, comprar motores estrangeiros, ela não está muito diferente daquilo que o Airbus e a Boeing fazem. Então, é essa acusação que se faz tentando menosprezar aquele velho colonialismo mental brasileiro, também conhecido como síndrome do vira-lata, complexo do vira-lata, apita muito alto nessa hora e fala mal de coisas que, na verdade, são sensacionais e que foram conquistas desse país e que a gente brinca de jogar ali na beira do abismo a cada minuto, seja por desvalorização econômica ou cultural interna, seja por ataques comerciais contra os quais nós não nos protegemos, porque, vamos relembrar, não fosse a crise do Covid, mas a crise do 737 Max, agora a Embraer já não seria mais a empresa. brasileira. Mas ela continua, ela segue correndo esse risco, Fausto, porque uma hora vem um chinês aí e compra. A questão é que, se você deixar na mão dos acionistas da Embraer, dos engenheiros, enfim, eles provavelmente vão vender a Embraer, eles não têm nenhum grande interesse que a Embraer fique no Brasil. Então, a iniciativa privada, o sistema de mercado, ele não tem muita nacionalidade. Não tem. Esse é o problema do Brasil, porque sempre que a gente cria uma super empresa e você acompanha melhor do que eu, você sabe melhor do que eu, vem uma multinacional e compra, porque é mais fácil para a multinacional comprar aquele potencial concorrente que está crescendo de forma exuberante do que tentar competir com ele, até porque as escalas são desproporcionais. Então, a Embraer continua na linha de tiro. Eventualmente, ela pode ser comprada pela própria Airbus, por chineses, pela Comac. Então, o caso da Embraer, ele é uma metáfora da dificuldade do desenvolvimento econômico brasileiro. Sem dúvida, o risco continua. A Boeing saiu do jogo, saiu do tabuleiro, mas, é como você falou, tem a Comac, tem a Mitsubishi querendo entrar e certamente vai entrar reconfigurada. Ela já levou vários engenheiros, ela roubou muitos engenheiros da Embraer, já foram para a Mitsubishi lá no Japão. Pois é. Então, é isso, quer dizer, o risco continua ocorrendo. Então, o que teria que acontecer? O governo precisaria entrar de volta na Embraer. Não para controlar a empresa, não para administrar a empresa, mas para, como acionista ativo, dizer, olha, então, a partir de agora, vamos redesenhar um plano de futuro para a empresa que estabeleça os famosos centros de manutenção nos grandes hubs aeroportuários internacionais, que sempre foi um calcanhar de Aquiles da empresa, dizer, olha, vamos fazer um investimento público para estabelecer esses hubs. É necessário que essa empresa seja competitiva internacionalmente, porém, com a condição de que, uma vez que é investimento público, ela continue sendo uma empresa brasileira. Essa é a única solução de longo prazo para que ela não seja alienada em dois, três anos, como quase foi a partir de agora, de 2015, 2016. Mas é isso, Paulo. Alguma outra impressão a respeito do caso? Não, é isso. Eu acho que é legal esse bate-papo, porque a Embraer é muito mais do que a Embraer. Ela é o Brasil. Ela é um símbolo do Brasil no que tem de bom e nas ameaças. Então, acho que é importante a gente estar de olho sempre no que está acontecendo na Embraer, não é, Fausto? Valeu, obrigadão. E fazendo também um exercício crítico, mostrar para o pessoal que tem gente olhando, tem gente interpretando, tem gente querendo interferir no debate, e dizer, olha, cara, pelo amor de Deus, é um patrimônio tecnológico de altíssimo grau, de altíssima qualidade. Não pode ser alienado e deixar sumir do mapa como se fosse um problema incorrigível, quando, na realidade, ela é um celeiro de possibilidades. Mas é isso. Obrigado, Paulo, mais uma. Você que se inscreve aí nos nossos canais de Revolução Industrial Brasileira e canal do professor Paulo Gala. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo. Até uma próxima aí. Obrigado. Obrigado.